Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Dando início a mais um programa Culto Cristão no Ar, gostaríamos de saudar a todos os nossos ouvintes, em especial aqueles que aniversariam hoje, mas em geral, muita paz, saúde e muita harmonia. Complementando a apresentação feita pela nossa irmã Rosana Vergaças, nós queremos incluir entre os aniversariantes uma pessoa bem importante para o programa que estamos apresentando, porque ela foi uma das pioneiras, fez parte do primeiro grupo lá em 1986, que é a nossa esposa, Eni Lima de Menezes. Então, desejamos a ela, nesse final de dia, muita paz, muita saúde e tranquilidade para o seu coração. E, como disse a Rosana, para todos os outros aniversariantes também. E, como sempre fazemos, dando o início ao nosso estudo, vamos ler uma página do livro Pão Nosso, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A página é a 149 e o título é Crer em Vão. Como acontece, há muitas flores que não atingirão a frutessência na estação adequada. Existem inúmeras almas nos serviços da crença que não alcançam, em longos períodos da luta terrestre, a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão no estudo da vida. Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o Evangelho. A revelação de Jesus é campo extenso onde há lugar para todos os homens, em nos referindo aos serviços diversos. Muitos chegam à obra, todavia, não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre, com vistas à necessária aplicação. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado. E assim, Senhor, no início desse culto cristão no ar, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui, em família, mais um ano com essa pessoa tão querida, que tivemos a oportunidade de vir à Terra nessa encarnação por intermédio dela. Que minha mãe, Eni, receba todo o nosso carinho e gratidão. Com certeza, são os votos também de meu irmão Lidinho, que deve estar nos ouvindo, e de tantos outros que a conhecem pessoalmente, sabem do seu coração generoso, da sua boa vontade constante em ajudar. Mas, estendemos os nossos abraços a todos os aniversariantes desta época, temos muitos na família, que estivemos juntos durante essa semana, e que possam também receber o nosso abraço, Senhor. A todos que estão nos lares, nos acompanhando, com os nossos votos de carinho, de que possamos continuar unidos pelo evangelho. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, dando prosseguimento ao nosso programa, e como mensagem mais importante, que é esse o objetivo, nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando o capítulo 7, que tem como título, Bem-aventurados os pobres de espírito. E hoje nós vamos estudar os itens 1 e 2, que tem como subtítulo, o que se deve entender por pobres de espírito. Então, Kardec coloca como texto, para reflexão, uma parte do chamado Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Quando diz, bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele será o reino dos céus. Isso foi registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 5. Então, diz Allan Kardec o seguinte, a incredulidade zombou desta frase, bem-aventurados os pobres de espírito, Jesus, como tem zombado de outras coisas que não compreendem. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes. Tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Então, aqui já temos um material bem rico para o nosso comentário, que é o entender o que Jesus queria dizer com as palavras. E, realmente, quando ele falou pobre de espírito, ele não estava se referindo nem pobre financeiramente, nem as pessoas sem cultura, mas aquelas criaturas mais simples, que não têm, às vezes, ainda, maldade em seus corações. E são, acho que, essas pessoas que mais conseguiam entender a sua mensagem quando ele perigilou pela Palestina. Porque os inteligentes, os doutores da lei, os sacerdotes, todos eles não entendiam o que Jesus parava. Como tal, queriam que Jesus parasse os seus discursos. Isso incomodou tanto que, nós sabemos, e nós estamos agora, iniciando a chamada Semana Santa, e vimos que houve, realmente, um plano, feito em surdina, às escuras, como o senhor dizia, para matar Jesus, como se, matando Jesus, a sua palavra e a sua obra morressem com ele. Então, é isso que Kardec queria nos explicar, nesse primeiro parágrafo do assunto, que é uma das bem-aventuranças de Jesus. E só lembrando, só, a questão de que muita gente, e isso já foi um termo estudado no capítulo 5, quando trata da felicidade. Aquele subtítulo que Kardec estudou, a felicidade não é deste mundo. Então, eu consigo sempre lembrar que, se a felicidade fosse desse mundo, Jesus seria incoerente. Porque, como no Bem-aventuranças foi o maior discurso de Jesus conhecido, ele é tão importante que o Mahatma Gandhi falou que, se todo o resto dos escritos sobre o Cristianismo se perdesse, só ficasse na semana do morte, ainda assim o Cristianismo estaria salvo. E essa é a importância desse discurso de Jesus. Então, nesse discurso, Jesus fala que, bem-aventurados, isso significa muito felizes. Não é nem feliz, é muito felizes. Então, como é que ele ia falar que a felicidade não é deste mundo, e mais à frente, ou antes, ele já tinha falado que as pessoas que seguissem aquilo que estavam no sermão do monte seriam muito felizes, seriam uma incoerência. Nós lembramos agora um caso também de um encontro que houve bem no interior de pessoas que moravam naquela cidade, onde agricultores estavam ali discutindo como fazer o plantio das coisas, e daquele discurso faziam virabulantes planos. Então, o homem do interior que estava ouvindo aquilo, gente, é só plantar, tudo que planta dá, mas com a mais simplicidade possível. Não havia tanta sabedoria no que eles estavam tratando, né? Mas aquele homem do interior, que sabia como lidar com a terra, deu uma simples definição, é só plantar que dá. Não adianta só ficar falando, né? Se não botar a mão na terra, não vai acontecer nada, né? Então, a gente já viu aí que esse pobre de espírito do entender de Jesus não é o sentido que a gente dá hoje para esse termo, né? Hoje, para nós, para a nossa cultura, ele tem uma conotação negativa, né? Pobre de espírito é aquela pessoa que não quer evoluir, não quer estudar, né? Que é mesquinha. Se veste andrejoso, né? É, quer aparecer o que não é, né? Então, são pessoas pobres de espírito, ou seja, elas estão se preocupadas muitas vezes só com a matéria, só com o visual e não tem conteúdo, né? Mas, segundo Jesus, nas bem-aventuradas, o pobre de espírito pode ser entendido como humilde. Bem-aventurados os verdadeiros humildes, que, independente da classe social que pertencem, não fazem disso uma diferença, né? Então, tem muitas pessoas que são muito ricas e são humildes, né? Muitas pessoas que são muito inteligentes e são humildes. Não é uma condição financeira nem intelectual, mas é uma condição de se colocar como igual aos outros, né? E como servidor do próximo. Esse é o sentido da humildade verdadeira. E aí continua a explicação de Kardec, dizendo o seguinte, Então, são aqueles orgulhosos que acham que a religião é para os pobres, para os fracos, para os que não têm nada. Ou seja, eu sou inteligente, eu não preciso de religião. Então, são aquelas pessoas que se colocam acima de Deus, de certa forma. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, ou seja, muito frequentemente, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas desse mundo, ou seja, a providência divina, né? Nos auxiliando, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-la. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal, e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram, sem apelação, as sentenças que proferem. São aqueles, muitas vezes, que são os ateus, por não admitirem que existe uma força superior a eles. E aí continua o texto. Se se recusam a admitir o mundo invisível, e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. Ou seja, eles entendem, eles só não querem admitir, né? É que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se, e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí, os só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem, espírito e saber, em tão grande cópia, que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que a tomam a sério. Então, ele coloca aqui, né, que aquilo que a gente já falou, religião é coisa para os pobres, é coisa para os fracos, né? Eu não, eu sou inteligente, eu tenho a minha vida bem resolvida, então não preciso dessas coisas. Muitas pessoas ainda falam, e a gente ouve isso muito hoje em dia, que religião é para dominar o povo, ou para fazer o povo ficar no cabresto, né, ali sendo dominado, mas não, religião é justamente o que faz com que a gente se eleve, com que a gente tenha a iniciativa de fazer o bem, de fazer o melhor pelo próximo. Porque muitas vezes as pessoas que não levam em conta a religião não fazem nada pelo próximo. Isso aí. O criador do socialismo falou aqui que a religião é o ópio, né? O ópio é aquilo que entorpece, né? Que deixa a pessoa sem raciocínio, né? E isso não é realidade. E aí a gente vê que realmente, quando a gente vê a questão principalmente da fé, a fé é muito mais presente nas pessoas humildes, de simples, né, do que nas pessoas com muita cultura. Não estou ainda colocando nenhum dinheiro, mas falando de simplicidade, quer dizer, ter muita cultura e não ter tanta cultura. Porque também isso é relativo, e a doutrina espírita nos esclarece bastante, que um espírito que hoje não teve acesso aos bancos escolares, às vezes é um espírito culto. E, ao contrário, às vezes o orgulhoso de hoje, né, é um espírito absolutamente rude em termos de entendimento. A minha experiência de longo tempo na assistência social demonstra isso, que nós trabalhávamos com uma classe de assistidos que ninguém dava, às vezes, valor para aquelas criaturas. E nós costumávamos fazer com elas teatros. elas representavam e cantavam e recitavam e faziam apresentações no palco, né, e aquilo para elas era uma realização. Para a mãe da gente, ele é pobre de espírito, não adianta ensinar para ela como é que vai subir no palco, né. São pobres demais, para que você vai fazer isso? Aí eu fazia com elas aquela experiência e era muito agradável. Elas se vestiam e se apresentavam e faziam coisas que realmente elas traziam até do passado, porque representavam tão bem. Uma delas, inclusive, era uma música de Natal muito bonita, né. É, pois é. Quer dizer que, às vezes, a assistência social são pobres de espírito, não adianta ensinar, não adianta falar de Jesus, mas adianta sim. E é uma coisa muito gratificante que ficou na minha vida. Até nós nos lembramos uma coisa, uma história que é contada muito, inclusive, do movimento espírita, né, que era de um expositor espírita, tanto quanto orgulhoso, né. E ele ia sempre falar de uma casa espírita que tinha uma senhora que ficava sentadinha sempre no mesmo lugar e ela, o tempo todo que ele falava, ela estava sempre muito atenta, né. E um determinado dia esse companheiro chegou para fazer a exposição doutrinária e não viu aquela senhora, aí perguntou, a informar a ele que ela tinha desencarnado. Passado um tempo, esse é caminho para todos nós, ele também desencarnou e chegou lá em cima meio perturbado, porque ele achava que como expositor ele seria recebido com glória, né, com todo o respeito e se sentiu sozinho, né, meio perdido e fez uma prece. E daqui a pouco começou a ver um ponto de luz se aproximando, aumentando, aumentando, até quando ele conseguiu realmente identificar, era aquela senhorinha que era sempre muito atenta às suas palestras. Aí ele falou, né, Pedro, mas você, né, como é que você está com tanta luz assim, eu sei nenhuma. Ah, meu filho, é porque eu fazia tudo aquilo que você falava. Eu estou lembrado também daquela vez que nós fomos lá no interior fazer uma palestra que você teve de mudar o assunto, né, sobre o valor da prece, conta aí, né, ela ouviu, olhou, ouviu. Aí uma senhora levantou o dedo, o que eu estava falando também para o grupo que era assistido, né, lá do centro, eles iam lá, ouvia a palestra, tomava uma sopa e iam embora com algum jeito, dependendo da forma de atendimento. Então eu estava falando sobre o valor da prece, e uma senhora também levantou o dedo e disse assim, ah, minha filha, realmente eu confio que a prece é muito importante, que eu estava engordando um porquinho para vender, para ter um dinheirinho no Natal, e o porquinho sumiu. Aí eu fiz uma prece a Deus, não é que no outro dia o porquinho apareceu? São essas experiências que a gente tinha nesse sentido, né? Então nós estávamos falando aqui, segundo o Evangelho, daquelas pessoas que não acreditam no mundo invisível, na vida após a morte. E aí Kardec vem dizer o seguinte, entretanto, digam o que disserem essas pessoas, os orgulhosos, forçoso lhes será entrar, como todos os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. Então, acreditando ou não na vida depois da morte, ela vai existir para todo mundo. Todos nós vamos continuar existindo depois que morrermos. É lá, nessa vida após a morte, que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Então, a cada um segundo as suas obras, já tinha dito Jesus para nós. Quem já vive hoje com vistas à vida futura, vivendo o presente, mas sabendo que o que importa para a gente é a nossa eternidade, que estamos aqui apenas numa passagem, numa etapa da nossa vida eterna, fica muito mais fácil a gente, quando chegar do lado de lá, continuar. O nosso desprendimento espiritual vai ser mais rápido no desencarne, a recobrança da nossa consciência também vai ser mais fácil. Por quê? Porque nós já estamos hoje com a consciência dessa vida espiritual. esse desenlace é muito mais difícil para aquelas pessoas que não acreditam na vida depois da morte. Elas ficam numa perturbação num tempo maior, justamente porque elas não vão entender o que está acontecendo com elas. Elas vão continuar existindo, mas é uma coisa que elas não estavam preparadas para vivenciar. E, continuando aqui o último parágrafo, diz Kardec o seguinte, dizendo que o reino dos céus é dos cívios, que Jesus significar que a ninguém é concedido a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Então, essas são as duas credenciais importantes para que a pessoa conquista o reino dos céus. Porque, como ele diz aqui, aos orgulhosos, então, isso será mais difícil. e realmente a gente vê a literatura espírita principalmente e outras, de outras religiões, até, por exemplo, sem uma conotação religiosa, sempre fala da questão de que a pessoa que é muito, vou usar até um termo que é bem empregado, pedante, é uma pessoa que é bem aceita, é uma pessoa bem quista, por causa disso. E aí termina aqui falando, mas vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, a riqueza que a gente deve possuir nessa vida é das nossas qualidades morais, das nossas boas ações, das nossas boas obras. Jesus foi claro quando falou que esse tipo de riqueza dê as traças nos corões e nos ladrões roubos. Exatamente. Porque ela é patrimônio daquele que a conquistou. Agora, então, nós vamos passar um momento de meditação sobre as poesias, que trazem muito ensinamento em vida. O título dessa poesia é do livro Jornada de Amor, que fala sobre Examinemos da vida na experiência sobre o calor da emoção, muitos prosseguem na busca dos postos de direção. Comandam com liderança, nem sempre traduz vitória, as asas frágeis do tempo desfazem famas e inglorias. É certo que a maioria preocupa-se em comandar, mas poucos do anonimato conseguem se equilibrar. destacam-se inteligências que ao sabor da inovação prosseguem no despotismo tentando fulguração. Nas lideranças cristãs dispensa glórias e esprendor. É a renúncia de si mesmo junto às líderes do Senhor. Casimiro Cunha. E assim, Jesus, Divina Glória Mestre, estamos encerrando este programa, Senhor, agradecendo a Ti, aos bons espíritos e também, Senhor, agradecendo a Rádio de Janeiro, a sua diretoria, que vem permitindo, mesmo trocando os seus elementos, mas sempre mantendo o programa no ar, Senhor. Nos dando a oportunidade de levar o Teu Evangelho a todos os corações que nele necessitam. Muito obrigado, abençoe-me no dia de seu aniversário que é hoje, que a Tua paz seja com todos os aniversariantes, não só deste dia, mas dos dias próximos. Muita paz e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Este foi mais um programa Couto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário. Um, 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 um,